Esse é o GGG, do jeito que elas gostam, do jeito que elas pedem, naquele pique, ai caralho Quando eu bebo, fico louca com essas loucas E eu tive que faltar no meu plantão na boca O chefia vai me ligar e começa a reclamar E eu vou ter que falar putaria em primeiro lugar Putaria que me motiva, ela zen Me excita, doida louca, se jogando pra sentar em cima da pica Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca A pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Na glock camuflada com o pentão de Robocop Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Quando eu bebo, fico louca com essas louca E eu tive que faltar no meu plantão na boca O chefia vai me ligar e começa a reclamar E eu vou ter que falar, putada é primeiro lugar Putaria que me motiva, ela zen Me exita, doida louca Se jogando pra sentar em cima da pica Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Na glock camuflada com o pentão de robocop Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Vai novinha, joga o popô, hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado, perdi meu trampo na boca Esse é o Didi Xuxi Esse é o Didi Xuxi